Olá, meus queridos, eu estou aqui para convidar você para rezarmos juntos a novena do perdão, a novena do perdão que é de São José Maria Escrivá, até tá aqui ó, vou colocar a fotinho para vocês verem ó, novena do perdão a São José Maria Escrivá, aí está escrito para alcançar a graça de saber perdoar, então esse é um convite, você que precisa saber perdoar alguém, precisa dar o perdão a alguém, ou para você que precisa alcançar o perdão de alguém, sempre é bom a gente estar em oração pedindo o perdão, pedindo essa graça de perdoar, de receber o perdão, de liberar esse perdão no nosso coração, então para você que está precisando dessa graça, de alcançar essa graça, vamos pedir juntos pela intercessão de São José Maria Escrivá, está aqui o nosso convite e eu espero por você, para nós começarmos juntos a novena do perdão, até lá!